Alô família, graças a Deus existe a Alegria de Copacabana É só alegria, sorria, cavaco, sorria, pedilha, viola, ela voltou Quem me batizou foi o imperial A luz do passado bacana De volta pro carnaval Alegria de Copacabana Quem me batizou foi o imperial A luz do passado bacana De volta pro carnaval Alegria de Copacabana Renasce a poesia Num paraíso sem igual Explode a alegria Colorido carnaval Quem? Em planosias de papel e febom O som de cores no banho de mar O pego apaixonado Não vai mais chorar Pelo amor da colombina Que eu vou despertar Tem gringo no samba Barucão a noite inteira Tirando onda com a frigideira O bolso A elite tem que rola Pra madame a menina Chuva de confete e serpentina Pra madame a menina Chuva de confete e serpentina Ninguém me segura até o sol raiar Os blocos e bandas eu vou me acabar Curtir as divas na galeria lasca Brincar no bar e no copa Ninguém me segura até o sol raiar Os blocos e bandas eu vou me acabar Curtir as divas na galeria lasca Brincar no bar e no copa Diversidade Diversidade tá na minha história Sem preconceito nessa furia Branco e preto brindando a vitória Corre grito na mesma energia Enredos de lutas e glórias A sé para abrir os caminhos O samba no pé de fascista elegante Vem com o papão, papãozinho Vem, 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 vem Quem me batizou foi bem alto A luz do passado bacana De volta pro carnaval Alegria de Copacabana Quem me batizou foi bem alto A luz do passado bacana De volta pro carnaval A alegria de Copacabana Renasce a poesia A minha família tá no paraíso sem igual E o abonzinho Escórdia, alegria O seu favorito carnaval Alô meu presidente Vem, pode se viajar Daí a nossa escola O som de cores no banho de mar Grande vice-presidente O que é o apaixonado Não vai mais chorar Pelo amor da colombina Que eu vou despertar Vem, gringo, no samba, papão Não vai mais chorar Pelo amor da colombina Que eu vou despertar Vem, gringo, no samba, papão Não vai mais chorar Dama da minha menina Chuva de competição argentina Ninguém me segura Até o som raiar Os blocos e pãs Não vão me acabar Curtir as divas Na galeria Lasca Brincar no bairro e no copa Ninguém me segura Até o som raiar Os blocos e pãs Não vão me acabar Curtir as divas Na galeria Lasca Brincar no bairro e no copa Diversidade tá na minha história Sempre conceito nessa turia Branco e preto brindando a vitória Corre e vítula, mesmo energia Enremos de lutas e glórias Brincar no bairro e no copa O samba no pé De passista elegante Feito um papão, pavãozinho Quem me batizou O povo imperial A luz do passado bacana De volta pro carnaval A alegria de Copacabana Quem me batizou O povo imperial A luz do passado bacana De volta pro carnaval É ela A alegria de Copacabana Ela montou É só alegria Sorria, Cavaco Sorria De Copacabana